Olá, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Desafio 2X. A gente está na nossa última aula da penúltima semana. Semana que vem é a última semana do Desafio 2X. E aí, como é que está a sua receita? Você assistiu às aulas? Você implementou tudo aquilo que eu falei ao longo dessas semanas? Se você implementou, eu tenho certeza que você teve um baita resultado. E eu quero que você escreva aqui embaixo qual foi o seu resultado até agora. Isso é muito importante. Nessa aula, a gente vai falar de mais uma objeção muito importante. Dentre as 22 objeções, essa objeção é muito importante também. Que é a objeção do... Por que daria certo agora? Curso de inglês. Eu já fiz 10. Por que esse novo curso de inglês que você está me apresentando aqui daria certo? Por que esse shake daria certo para emagrecer? Já tomei um monte de shake, já fiz dieta e não consigo emagrecer. Mas por que isso daria certo? Por que daria certo agora? Essa é uma objeção muito importante. E você vai usar dois gatilhos mentais para você matar essa objeção. O primeiro gatilho é da novidade. Por exemplo, eu já falei aqui da WiseUp que o que ela fala? Bom, todo mundo, todas as escolas de inglês ensinam inglês numa turma que tem adultos e crianças. Ou seja, o método é feito para crianças, não para adultos. Aqui a gente tem uma novidade. É um método voltado para adultos especificamente. Não é voltado para crianças. É voltado para ensinar adultos. É por isso que aqui dá certo. Gatilho da novidade. Eu já falei do mecanismo único. O mecanismo único é que traz essa novidade. Segundo gatilho mental que você pode usar, inimigo comum. Nossa, mas por que eu nunca ouvi falar disso? Por que agora daria certo? Porque a indústria farmacêutica não quer que você saiba dessa solução natural para você resolver essa doença. Por quê? Porque a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro vendendo remédio para você lidar com essa doença. Não para você curar. Para você lidar com ela ao longo de toda a sua vida. É recorrência de remédio. Então, a indústria farmacêutica, ela desacredita os pesquisadores desse novo método aqui. Novidade também. A indústria farmacêutica é o quê? Inimigo comum. É o inimigo comum da pessoa que está te vendendo e da pessoa que vai comprar de você. Esse é o gatilho do inimigo comum. E o gatilho novidade é existe um método novo. Quando você usa novidade e ou quando você usa inimigo comum, você cria um porquê para responder. É por isso que agora vai dar certo. Porque isso aqui é um método novo. Você nunca ouviu falar desse método porque tem um inimigo comum, que é a indústria farmacêutica, que não quer que você saiba disso. Então, esses dois gatilhos mentais são gatilhos que matam essa objeção do porquê agora daria certo. Então, escreve aqui embaixo nos comentários como é que é a sua novidade. Qual é o gatilho novidade, que é o seu mecanismo único, que você já escreveu em algum momento. Mas, principalmente, você consegue ter um inimigo comum? O inimigo comum pode ser o sistema, o sistema educacional. Pode ser o governo. O governo não... Por que os empresários quebram? Porque o governo não dá a mínima para os empresários. Só atrapalha, na verdade. Por que você não aprende a ser empresário na escola? Porque a escola e a faculdade querem formar pessoas que tenham empregabilidade. Porque tem muito mais gente trabalhando nas empresas do que montando empresas. Então, o inimigo comum é o governo, é o sistema educacional, é a indústria farmacêutica, inimigos comuns grandes. Não vai escolher uma velhinha de 80 anos para ser seu inimigo comum. São grandes instituições. É os Illuminati. É o inimigo comum. São grandes instituições. É isso que você vai escolher para ser o seu inimigo comum. Você vai lutar contra eles e você, contra esse inimigo, e você vai se juntar com os seus compradores para vencer o inimigo comum. E o gatilho novidade também. Então, chegamos aqui à nossa última aula da nossa sétima semana, da nossa penúltima semana do nosso desafio 2X. Até a nossa próxima semana. E escreve aqui como é que você vai matar essa objeção. Qual é o teu inimigo comum? Qual é a sua novidade? Como é que você mata essa objeção? E os seus resultados também até agora. Então, até a nossa próxima semana.